Olá, gente, eu sou o Marcelo Freixo, deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, do PSOL. Eu quero me dirigir a vocês aí de Pernambuco, dizer que eu tenho um respeito e um carinho muito grande por essa terra e dizer que o PSOL tem um excelente candidato, que é o Zé Gomes, a única verdadeira alternativa que pode fazer com que Pernambuco vire um espaço de uma democracia de direitos, se não um espaço de propaganda enganosa. Existe uma Pernambuco que é o dia a dia real das pessoas com graves problemas sociais de mobilidade, por exemplo, e uma outra Pernambuco que é aquela da propaganda, da mídia e dos governos, que são todos muito parecidos. Vocês têm uma alternativa de fato que pode devolver uma democracia de direitos, uma democracia por inteiro e não pela metade. Zé Gomes, PSOL 50.